É de manhã, vou trabalhar, eu não sou rico, tenho muito o que lutar. Contente estou, vivendo assim, é mundo em festa do começo até o fim. O céu azul, sol e calor, e não montou o cato lixo com suor. Mas tudo é bom, vivo a cantar, no meu lixão, amor e paz, é só saber, como enfrentar. Eu sou assim, é meu prazer, e sou feliz, na alegria de viver. É de manhã, vou trabalhar, eu não sou rico, tenho muito o que lutar. Contente estou, vivendo assim, é mundo em festa do começo até o fim. O céu azul, sol e calor, e não montou o cato lixo com suor. Mas tudo é bom, vivo a cantar, no meu lixão, amor e paz. Contente estou, vivendo assim, é meu prazer, e sou feliz, na alegria de viver. Mas tudo é bom, vivo a cantar, no meu lixão, amor e paz, é só saber, como enfrentar. Eu sou assim, é meu prazer, e sou feliz, na alegria de viver. Eu sou feliz, na alegria de viver.